Oi pessoal, estamos aqui em Madri, chegamos aqui já faz alguns dias, eu vim preparar a chegada das lideranças no dia 26, uma boa delegação brasileira composta de mulheres, de jovens, de lideranças tradicionais, que chegaram aqui no dia 1º para acompanhar os debates na COP. E os principais pontos de debate aqui nessa COP é sobre o artigo 6, que fala do financiamento que tem a ver dos estados e das organizações não governamentais, também trata sobre a discussão da agricultura, um tema que nos afeta muito no Brasil, a discussão sobre a plataforma de conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais, que tem tudo a ver conosco, a nossa contribuição nesse debate sobre mudanças climáticas e a questão da discussão sobre os oceanos, oceanos com espaços também territoriais. Então esses são os grandes temas no geral, mas ao começo da COP nós já estávamos com uma agenda super forte. Ontem, por exemplo, a Querechu já foi para uma mesa de discussão que fala dos direitos e hoje também já participei eu mesmo falando desse tema e aqui nós temos trazido a discussão sobre nossos direitos, a defesa dos nossos direitos, a defesa dos nossos territórios, a defesa do nosso meio ambiente. É esse o debate que a gente está colocando ao mesmo tempo que aproveitamos esses espaços para falar de todo o processo de desconstrução dos direitos indígenas no Brasil e todas as violações que a gente está enfrentando. Então é isso, vamos continuar por aqui, colocando todas essas situações por todos nós do Brasil. Obrigada!